Aleluia, bendito é o nome do Senhor Amados, vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro do profeta Joel No capítulo 2 Vamos ler o verso 8 e o verso 29 Joel 2, 28 e 29 E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne E vossos filhos e vossas filhas profetizarão Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões E também sobre os servos e sobre as servas Naqueles dias derramarei o meu espírito Quem diz amém? Amados, antes que faça a menção da palavra Buscando entender o texto lido Quero dizer a minha gratidão a Deus pelos amados pastores Que estiveram conosco à tarde Muitos permanecem, muitos foram Foram após o jantar E agradecemos aqueles que já foram, aqueles que ficaram E aqueles que chegaram só para o culto à noite Muitos chegaram só para o culto à noite Nossa gratidão a todos Fico feliz e agradecido a Deus Pela vossa presença, a vossa participação Atendendo o nosso convite Convite que fiz juntamente com o pastor da igreja Pastor Josiel Cavalcante E nós vamos agora, amados, pensar no que temos lido O Senhor, o grande Deus Ele fez a promessa A promessa do derramamento do Espírito Santo Mas vamos entender Que ele fala assim E há de ser que Depois Derramarei Do meu Espírito Sobre toda a carne E vossos filhos e filhas Profetizarão Vossos velhos sonharão sonhos Vossos jovens Terão visões E também sobre os servos e as servas Derramarei Do meu Espírito Devemos pensar e entender Que esta é uma promessa Ou é a promessa Não devo dizer uma promessa Mas é a promessa O próprio Jesus Referindo-se A esta promessa Ele diz A promessa de meu Pai A promessa de meu Pai Então esta é a promessa de Deus No que diz respeito a concessão do Espírito E a concessão do Espírito Ela é prometida universalmente A promessa ela tem alcance universal Não há distinção de tribos Não há distinção de tribos De raças De línguas Também não há distinção entre homens e mulheres Pois o Senhor diz Derramarei Do meu Espírito Sobre toda a carne E vossos filhos e filhas Vossos filhos e vossas filhas Profetizarão Também não há distinção de idade Porque o Senhor faz a afirmação De que os velhos sonharão sonhos E os jovens terão visões Refere-se a sonhos reveladores Sonhos que comunicam vontade de Deus A vontade de Deus O propósito de Deus Aquilo que Deus quer fazer Através deles, os velhos Através de nós Já devo incluir os velhos Aquilo que o Senhor quer fazer no mundo E especialmente na igreja E por intermédio dela A promessa também alcança As classes sociais De menor representação Servos e servas aqui se refere Aquelas pessoas que serviam Na condição de escravas Pessoas que tinham portanto Uma representação social minúscula Porque eram pessoas compradas Para que prestassem serviço aos seus senhores Mas até sobre aquelas pessoas O Senhor promete derramar o seu Espírito E elas teriam a autoridade E a capacidade para profetizar Bendito é o nome do Senhor Mas amados Vendo as palavras iniciais do verso 28 O Senhor diz E há de ser que depois O Senhor Ele promete Derramar o seu Espírito Universalmente Sem acepção de pessoas Ou de lugares Mas ele começa dizendo Que é só depois Não era exatamente Nos dias de Joel Porque naqueles dias amados O povo de Judá Estava mergulhado na idolatria E em outras perversões O povo de Israel com capital em Samaria Também estava afastado da presença de Deus Mergulhado profundamente na idolatria E em outras modalidades de pecados Que deixaram Deus bastante irado Bastante irritado O Senhor portanto Diz que vai ser depois Depois que muitos fatos Viessem a acontecer Envolvendo a descendência de Abraão E envolvendo o mundo todo Seguem-se Muitos acontecimentos Que são reconhecidos historicamente Pela história geral Pela história da Bíblia Sagrada Principalmente Louvado seja Deus Não demora Samaria Com todas as demais cidades de Israel Reino do Norte São reduzidas a nada São destruídas Pelo império Assírio Então O Senhor Está fazendo valer a sua palavra Fatos estão acontecendo Envolvendo a descendência de Abraão E depois daqueles fatos E outros fatos O Espírito Santo Seria derramado Não demora muito O povo de Judá Com capital em Jerusalém A nação do Sul Reino do Sul Também Sofre Uma grande destruição Nabucodonosor Com o seu exército Destrói Jerusalém As demais cidades de Judá O povo é levado Educativo E entre outras finalidades Deus tinha o propósito De curar A sua nação Aquela nação Da idolatria A idolatria Era um grande mal Para que tenhamos Um pouco De entendimento Sobre O mal da idolatria Que imperava Em Judá E também Em Israel É que os filhos de Israel Filhos de Abraão O povo judeu Traziam as criancinhas Pequenas Lindas E ofereciam-nas em sacrifício Nos braços de Moloque Um Deus Ou um ídolo Feito de metal Que quando estava aquecido Até mudar de cor Ele recebia Em seus braços Os filhos Dos filhos de Abraão Que se prostravam Diante daquele ídolo Para oferecer-lhes culto E até dizer Que ele Aquele Deus Havia libertado eles Tirando-os Da terra do Egito Então amados A maldade Era muito grande A maldade Era demais E provocou A ira de Deus Então Deus Toma a decisão Eu vou curar A descendência De Abraão Da idolatria Então O povo Foi levado Cativo A penalidade Foi terrível Melhor Foi horrenda Foi horripilante Foi muito sofrimento Assim Descreve Descreve Jeremias No seu livro Denominado De Lamentações Mas chegou o dia Da restauração A nação Voltou Ao seu lugar E a Bíblia Diz que depois De muitas provações Deus levantou O espírito Do governador Do sumo sacerdote E do restante Do povo E o povo Fez a obra Da casa Da casa De Deus Outros fatos Envolveram O mundo E sempre Tiveram muito A ver Com o povo Judeu Cai o império Babilônico Vem o império Medopersa Cai o império Medopersa Vem o império Grego E então O povo do Senhor Está já Restabelecido Em Judá Cultuando a Deus O templo Está edificado E aguardam O cumprimento Da promessa E a glória Da segunda casa Ou a glória Desta última casa Será maior Do que A da primeira O tempo Passa Amados E Começa A haver Uma grande Batalha Para o povo Judeu Porque Os celêucidas Da Síria Os pitaloméus Do Egito Sempre disputavam A proeminência O domínio Do povo Judeu O povo Judeu Teve um período De sofrimento Mais uma vez O tempo Dos macabeus Foi um tempo Horrível Para o povo Judeu Muitas lutas Muitas batalhas Muitas mortes Mas Deus Sempre levantou O remanescente Fiel Para trabalhar Pela causa Da verdade Da justiça Pelo propósito De servi-lo Deus levantou Valentes Deus levantou Corajosos Até que chega O dia De um cumprimento Profético Maravilhosíssimo É que em Belém De Judá Nasce O Salvador Do mundo O Espírito Santo Não seria Jamais Derramado Antes que Nascesse O Salvador Do mundo Nasce O Salvador Do mundo E Naquela noite Houve Uma manifestação Gloriosa Pastores Pastores Que pastoreavam Seus rebanhos Aos arredores Da cidade De Belém Viram Um coral De anjos Eles Voavam Literalmente E cantavam Dizendo Glória a Deus Nas alturas Paz Na terra Boa vontade Para com os homens Enquanto os pastores Ficaram Apavorados Um dos anjos Se destacou Chegou perto Deles E disse Não tenham Medo Porque hoje Na cidade De Davi Vos nasceu O Salvador Que é Cristo O Senhor Eles se confortam Mas ficam Impressionados Com aquilo Que estavam Vendo E com aquilo Que ouviram Amados A história De Cristo É a mais Bela história Que alguém Já pode Contar É a mais Bela história Que alguém Pode ouvir Vocês conhecem Parte da história Nós conhecemos Parte desta História Linda O Senhor Cumpriu Seu ministério Terreno O Senhor Manifestou-se Como diz O apóstolo João Para desfazer As obras Do diabo O Senhor Manifestou-se Para tirar Os nossos Pecados E na sua Manifestação Ele chegou Curando Enfermos Ressuscitando Mortos Expulsando Demônios Purificando Leprosos E perdoando Pecadores E pregando O evangelho Do reino Dos céus O templo De Jerusalém Estava lá O templo Construído Nos dias De Zorobabel O templo Que recebeu A promessa De que teria Maior glória Permanecia Lá Mas um detalhe Importante Ele havia recebido Uma ampliação Uma reforma Que para ser Executada Os trabalhadores Trabalharam Quarenta Anos O templo Estava Majestoso O templo Estava Cheio De prata Cheio De ouro Suas torres Elevadas Resplandeciam Sua porta Formosa Era notável Era reconhecida Por todos Além das demais Portas E janelas Realmente Era um templo Cheio De glória O Senhor Jesus No cumprimento De seu ministério Ele vai Até aquele Templo E faz O que os evangelistas Afirmam Ele fez A purificação Do templo Um dos motivos O tempo Havia sido Profanado Antíoco Epifânio Nos dias Dos macabeus Havia sacrificado Uma porca No altar Do templo De Jerusalém Outros motivos É que os sacerdotes De então Estavam Corrompidos E a casa Do Senhor A gloriosa Casa Do Senhor Havia Se transformado Num covil De malfeitores Algo de bom Tinha que acontecer Algo grandioso Tinha que acontecer Até que chegasse O dia Do derramamento Do Espírito Santo Vamos então Prosseguir O depois Está chegando O Senhor Segue Para O propósito De sua Crucificação Ele sabe Ele está Ciente Mas ele Segue Resoluto Ele não Foge da cruz Quando os apóstolos Questionam Inclusive Pedro Reage Com a espada Na mão Jesus Ele diz Os profetas Os salmos A lei Moisés Falaram Sobre este tema Assim convém Que aconteça O filho do homem Será entregue Nas mãos Dos malfeitores Vai padecer Mas ressuscitará Ao terceiro dia Mas amados Persemos um minuto Jesus Ainda crucificado Ainda Pendurado Na cruz Quando Ele dá O brado Da vitória Que o sol Perde a sua luz Que a terra Estremece O véu do templo Rasgou-se De alto Abaixo Posso pensar E dizer Naquele dia O fogo divino Desceu ali Rasgou O véu Do santuário E foi até Ao propiciatório E realizou Ali A purificação Quanta glória Amados O Senhor Jesus Ofereceu O mais Perfeito Sacrifício O autor Os hebreus Fala que Ele Entrou No santuário No tabernáculo Eterno Não desta Criação Não feito Por mãos Humanas E apresentou O seu próprio Sangue Eu fico Maravilhado Também Com as palavras Do autor Aos hebreus No capítulo 2 Verso 14 O autor Escreve Assim Ele Por sua Morte Aniquilou O que tinha O império Da morte A saber A Satanás Então Senhor Jesus Pela morte A morte Do seu próprio Corpo Da sua Carne Assim está Escrito Em Colossenses 1 e 22 No sacrifício Do seu corpo Da sua Própria Carne Seu sangue Derramado Suficiente Para derribar A parede Da separação E estabelecer A paz De toda Criatura Com o Criador Consideremos Amados O Senhor Jesus Pela sua Morte Derrotou Aniquilou E o autor Os hebreus Usa a expressão Corretíssima Aquele Aquele Que tinha Ele não Tem mais Aquele Que tinha O império Da morte E faz A devida Identificação A saber Satanás Quem crê Quem crê Nesta verdade Levanta Assim a mão Direita Comigo E diz Jesus Meu Redentor Eterno Eu bendigo Ao teu nome Eu te Exalto Porque O Senhor Aniquilou O diabo Que tinha O império Da morte E nos Libertou Tem alegria Glorifica Tem gratidão Entrega Para o Senhor Tem louvor Apresenta Glória 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 Bendito É o nome Do Senhor Está chegando Depois Deixa eu lembrar Um detalhe Interessante Um dia O Senhor Jesus Antes de Sua Crucificação Um dia Ele participando De uma Festa Precisamente A festa Dos tabernáculos Em Jerusalém No último Dia O grande Dia da Festa Ele se Põe em pé No lugar De destaque No meio Da multidão Numa ocasião Bem apropriada E diz Se alguém Tem sede Que venha a mim E beba Quem crê Em mim Como diz A escritura Rios De água Viva Correrão De seu Interior João Faz o relato E dá E dá Explicação Ele estava Falando Do Espírito Santo Que havia De ser Concedido Aos Seus E ainda Não havia Sido Concedido Aos Seus Porque Ele Ainda Não tinha Sido Glorificado Então É só Depois Da glorificação É Depois Do Nascimento É É Depois Da morte É Mas É Depois Da Ressurreição Também É Depois Da Ascensão É Também Mas É Somente Depois Da Glorificação O Senhor Jesus Ele é Sepultado Mas No Amanhecer Do Primeiro Dia Da Semana Ele Ressuscita Amados Deixa Lembrar Ele Avisou Ele Diz Eu sou O Bom Pastor E O Bom Pastor Dá A sua Vida Pelas Ovelhas E Ninguém Tira Minha Vida De mim Sou Eu Que Voluntariamente A dou E tenho Poder Para Dá-la E Poder Para Tornar A Tomá-la Este Mandamento Recebi De Meu Pai Então No Amanhecer Do Primeiro Dia Da Semana O Que Aconteceu Aconteceu A Retomada Da Vida A Bíblia Relata E Nós Não Temos Dúvidas Durante Quarenta Dias Ele Esteve Se Manifestando Aos Seus Apóstolos Manifestou Se Também Algumas Mulheres E Finalmente No Quadragésimo Dia Ele Chama E Conduz Até Betânia Uma Multidão Aproximada Conforme Paulo De Quinhentas Pessoas Homens E Glória A Bíblia Diz Que Ele Estendeu As Mãos Para Os Aberçoar E Com As Mãos Estendidas Aberçoando Os Ele Subiu Da Terra Subiu Entre As Nuvens Não É Exatamente Um Desaparecimento Marcos Dá o Endereço Marcos Diz Que Ele Desapareceu Entre As Nuvens Mas Diz Também Ele Assentou-se A Direita Do Trono De Deus Amados Eu Fico Maravilhado É Com Admiração Daquela Multidão Ou Os 500 Da Visão De Paulo Ou Os 120 Que Foram Que Foram Aguardar O Derramamento Do Espírito Santo A Verdade É Que Havia Uma Multidão E Aquela Multidão Ficou Olhando Para Cima E Ficou Olhando O Senhor Desapareceu Entre as Nuvens E Eles Ficaram Olhando O Senhor Sentou-se A Direita Do Trono Da Majestade E Eles Continuaram Olhando Por Que Dizes Assim Pastor É Porque A Bíblia Conta Que Anjos Desceram E Falaram Com Eles Dizendo Assim Varões Galileus Por Que É Que Vocês Estão Olhando Para Cima Este Jesus Que Dentre Vós Subiu Ao Céu Da Mesma Maneira Ele Há De Descer Sabe Por que Os Anjos Vieram Porque Eles Demoraram Olhando É Como Se Os Anjos Transmitisse Na Mensagem Vão Fazer O Que Ele Mandou Entra Entra Na Cidade Vão Esperar O Derramamento Do Espírito A Virtude De Deus Que Virá Sobre Vós Não Fiquem Aqui Olhando Para Cima E Eles Voltaram A Jerusalém Subiram Ao Cenáculo E Foram Aguardar Aguardar Que O Derramamento Do Espírito Que Aconteceria Depois 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 De tantos Fatos Mas O Senhor Ao subir Ao céu A Ascensão De Jesus Amado É Algo Maravilhos Simo A Pena Que A Gente Prega Pouco Sobre A Ascensão O João Faz Registro Porque Ninguém Subiu Ao Céu Senão O Que Desceu Do Céu O Filho Do Homem Que Está No Céu O Dogma De Nossa Senhora Da Assunção É Mentira A Informação Da Ascensão De Maomé Também É Mentira Porque Digam Comigo Ninguém Subiu Ao Céu Senão O Que Desceu Do Céu O Filho Do Homem Que Está No Céu Ao Chegar Ele Recebeu A Glorificação Na Glorificação Incluiu A Glorificação Incluiu A Materialização Da Glória Da Divindade Nele Bom Como é que a gente Entende isso Não sei se dá Exatamente Para entender Mas Paulo Olha e diz Assim Porque Nele Habita Corporalmente Isto é De forma Materializada Toda A Plenitude Da Divindade Vocês Sabiam Que Jesus É mais Precioso Do que O céu O autor Os hebreus Faz a Afirmação Ele é mais Precioso Do que O céu Como a gente Pode entender Isso Razoavelmente A gente Pode entender O seguinte O céu É o Contentor Ele é o Conteúdo Normalmente O conteúdo Existe Para Conter O que É mais Precioso Do que Ele Assim Você Pode Entender Porque Sempre A mercadoria É mais Importante Do que A embalagem Então O Conteúdo É mais Importante Do que O Contentor O céu É o Contentor Ele É o Conteúdo Ele É o Resplendor Da glória Do céu E a Expressa Imagem Da pessoa Do próprio Deus Ainda Mais Ele É A Lâmpada De brilho Universal Que vai Alumiar O novo Universo Que Ele Mesmo Vai Criar Quando Não Haverá Mais Quando Não Haverá Mais Mar Não Haverá Mais Estrelas Nem Sol Nem Lua Tudo Tudo Que Existe Hoje Haverá Passado O Senhor Vai Criar Um Novo Universo Que Não Precisa De Sol De Lua E Nem De Estrelas Por Que Porque O Cordeiro É A Lâmpada Levanta As Mãos Aos Céus E Glorifica Cristo Adora O Cordeiro Louva O Cordeiro Exalta O Cordeiro Aleluia O Cordeiro Que Tomou O Livro Desatou Os Selos E Desvendou Seus Mistérios Enquanto Assim Ele Faz Ele Recebe Um Louvor Universal Homens Anjos E Animais E Dizem Porque Fostes Morto E Com Teu Sangue Compraste Para Deus Pessoas De Todas As Tribos Raças Nações E Línguas E Os Constituístes Reis E Sacerdotes E Eles Reinarão Gente É Muita Glória É Muita Glória Mas Vamos Continuar Mais Um Poquinho Porque O Depois Vai Chegar João Escreveu Que É Quando Somente Quando Ele Fosse Glorificado Na Glorificação Se Incluiu A Exaltação Soberana Paulo Viu Também Descreve Muito Bem Pelo Que Deus O Exaltou Soberanamente E Deu A Ele O Nome Que Está Acima De Todo Nome Para Que Para Que Diante Do Nome De Jesus Se Dobrem Todos Os Joelhos Todos Os Joelhos De Quem Está No Céu De Quem Está Na Terra E De Baixo Da Terra Onde Quer Que Existam Joelhos Serão Dobrados E Ainda Mais E Toda Língua Confesse Que Ele É Senhor Para Glória De Deus Pai Então Entendamos Jesus Subiu Ao céu Assentou Se A Destra Do Trono Da Majestade E Recebeu A Glorificação Do Que Se Inclui A Exaltação Soberana Então Tudo Estava Pronto Depois Chegou Jesus Glorificado Assentado No Trono Coroado De Glória De Majestade E A Igreja Lá No Cenáculo Dizendo Jesus Nós Estamos Esperando A Promessa Do Pai Certamente João Que Entendia Do Assunto Dava Cheio Cheio De Esperança Ora Ele Já Foi Glorificado Tudo Que Tinha Que Acontecer Já Aconteceu O Depois Já Se Cumpriu Agora É Aguardar Meus Irmãos Porque Vai Descer O Espírito Santo Glória Glória Eu Vou Contar Mais Um Poquinho Mas Gostaria Que Vocês Fechassem Os Olhos Fechem Os Olhos Estejam Ligados Com O Senhor Enquanto Eu Conto O Restante Desta História É Muito Rápido Já Fecharam Os Olhos Não Vou Nem Poder Conferir Porque Também Fechei Os Meus Se Eu Acenar Para o Lado Errado Você Não Vai Poder Ver Vai Ver Depois Na Filmagem Chegou Então O Dia O Relato De Lucas É Assim E Cumprindo Se O Dia De Pentecostes Estavam Todos Reunidos No Mesmo Lugar Quando De Repente Ouviu-se Um Sol Como De Um Vento Veemente Impetuoso O Qual Encheu A Casa Onde Eles Estavam Assentados Viu-se Como Que Labaredas De Fogo Labaredas De Fogo De Fogo Repartidas E Havia Uma Labareda Na Cabeça De Cada Um O Dia Chegou E Todos Foram Cheios Do Espírito Santo Homens E Mulheres Os Mais Velhos E Os Mais Moços Sem Exceção E Todos Foram Cheios Do Espírito Santo De Olhos Fechados Você Vai Ver Labaredas De Fogo Aqui Nesta Casa De Olhos Fechados Você Vai O Ruído Da Presença Do Espírito Santo Sinta Aí O Soprado Vento Veja As Labaredas De Fogo Eu Tenho Certeza Elas Estão Aqui Sobre A Minha Cabeça E Sobre As Vossas Cabeças Eu Não Preciso Nem Ver Para Acreditar Porque Eu Tenho Testemunho De Que Esta Labareda De Fogo Está Sobre Mim Quando Eu Prego A Palavra Com O O O O O O O O Todos Passaram A Falar E Todos Passaram A Falar Em Línguas Estranhas Conforme O Espírito Santo Lhes Concedia Que Falassem Não É Hora Ainda De Abrir Os Olhos Mas Eu Vou Concluir Dizendo O Espírito Santo Ainda Faz Barulho Quando Chega O Espírito Santo Ainda Reparte Labaredas Sobre As Nossas Cabeças O Espírito Santo Ainda Enche Os Vasos O Espírito Santo Ainda Concede Línguas Estranhas Tem Labaredas Aí Glorifica Tem Ruído Da Presença Do Espírito Aí Glorifica O Espírito Enche Enche Receba Receba Dões Espirituais Receba Dões Espirituais Fale Línguas Estranhas Tem Línguas Estranhas Estranhas Tem Línguas Estranhas Tem Vasos Cheios Transbordando Tem Labareda Tem O Ruído 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 Presença De Deus Adora Um Pouco Mais Glorifica Um Pouco Mais Línguas A Línguas A Línguas A Línguas A Línguas Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.com www.mesmerism.com